Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark Galera, esse sábado é dia de que? É dia de Dead Race aqui no canal, mano Então, só vamos nessa delícia A gente vai matar mais gente aqui Melhorar mais o carro E cara, a gente vai correr muito, mano Então se você ainda não é inscrito no canal, cara Já desce aqui, já clica no botão de inscrever-se Vem fazer parte da família Shark A gente tem vídeo novo todos os dias Temos lives também, galera E eu aposto que vai ter um vídeo aí que você vai gostar Um jogo que você vai curtir Então já se inscreve aqui Se já é inscrito, mano, compartilha com seus amigos aí E galera, bora de like, mano Vamos deixar o like pra fortalecer e subir o canal Só vamos, galera Vamos jogar aqui então, cara Vamos lá, tô com grana 4 mil Não tô com grana, mano O que que é isso, velho? Tô pobre, velho Não consigo melhorar nada Mas eu tinha colocado pra melhorar, na verdade Na última corrida Então acho que tudo já Já havia melhorado de tudo Então vamos correr aqui E ver Como que ficou nosso carro, mano Ó No Dx Reconvenção é mais top, mano Vamos ver se vai dar bom já Ou se vai dar ruim aqui Nessa delícia, mano That, 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 that That racer, galera Aqui No canal do Shark, mano Vamos lá Pega, mano Pegamos justinho Cara, o carro dele é grande Cara, errei, velho Tava andando aqui Errei a saída Vamos lá Vamos lá Direto Ah, mano Já errei Agora sim, galera Nossa Deu um dano bem da hora ali Ah, cara Na hora que eu ia, velho Já era, mano Já era, já era Tem que acertar Nossa, molecote Vai vendo aí Esse tiro foi mito, mano Caraca, velho Esse foi foda, mano Bateu até na gente Nosso carro tava muito Miado ali, mano Que conseguiu vencer No final, velho Que que é isso, mano Essa corrida foi muito mito, velho Muito mito mesmo, mano Não, realmente vale o like Porque caraca, moleque Que foda, mano Mano Essa foi foda também, mano No máximo ali Essa corrida, cara Foi top demais, mano Vamos pra mais um desafio aqui, galera Aqui no canal do Shark, mano Essa foi muito foda Ó, ganhamos um puta valor Da hora aqui De premiação As rodas aqui Vamos ver aqui Cara, 10 mil Pra aumentar o copiloto Forma principal Pra gente dar mais dano Ainda não dá A secundária dá, galera Vai aumentar um pouco ali, ó Blindagem Cara, eu acho que na arma A secundária tá bom Vamos melhorar o motor aqui, galera Ih, o que mais a gente pode melhorar? Caiu o chassi, galera Vamos aguardar aí Vai dar um tempo aí Pra tá melhorando, mano Então vamos pra próxima Próxima corrida aí Pra ver como que a gente vai se sair, galera Cara, essa foi mito, hein, mano Sem brincadeira Essa foi foda Vamos na classificação aqui Comprar o seu carro E uma série de coisas Pré-definidas Beleza Primeira tá bem fácil Tá bem suave Eu acho que vai dar bom Não vai ter tanto trabalho pra gente Mas a gente não pode brincar com fogo, né, galera Então Vamos ver como que vai ser Pô, o Eagle, mano Pô, o Eagle Vamo lá Tá entendendo bem já Bora pro combate, mano Dá uma olhada só, mano De novo Tchau, tchau, parceiro Mais um pra coleção, irmão Dessa vez Foi bem, mano Ó Foi bem mesmo, galera Vamo pegar o bônus ali Que tem que ver a propaganda Beleza, galera Segunda corrida aqui Cara, esse foi o nível mais fraco, né Mas é aquelas Corridas básicas, né, mano Que a gente tem que tá fazendo aqui, ó Na classificação Tá vendo, ó Vai aumentando cada vez mais Vai a 15% E só vamo, mano Ó, uma dica aí Tente disparar nos pontos fracos dos inimigos Mano, você tem que minhar o cara O carro do cara, velho E é motor ou tânico, mano Esse é a base Ó, motor ou tânico Que a posição do carro Só vamo Saímos bem aqui E vamo pegar ele, mano E aí, começou atirando Já era gato, velho Caraca Aí, começou atirando Ó Deixa eu pegar ele aqui, ó Aí, só a posição que ele tem O carro do carro Que é muito mais fraco Tá ligando Já foi Ó Certinho O piloto voando Olha onde ela voou, mano Você é louco, velho Foi lá no canto Lá na parede, velho Ficou o piloto Na verdade Ela acabou com a mina, mano Ficou bem de novo Ficou bem de novo Mais uma Que a gente venceu, galera Quase subindo de nível Aí, ó Recompensa especial, mano Vamos ver que a gente ganhou 10 mil de experiência, galera Subiu pro nível 4 E, mano Tá beleza Carregamos energia nossa novamente ali E vamos ver qual que vai ser a próxima Será que a gente continua ali, mano Vamos continuar, né Desafio a gente pegou A gente pode pegar a corrida diária também, né, mano Ah, vamos pegar a corrida diária, galera Olha o valor da recompensa Vamos aqui, então Pra nossa última corrida, cara Primeira corrida diária aqui, galera Então vamos imitar, né Sem família Então se não deixou o like ainda Deixa aquele like, cara Porque tá valendo demais As corridas aqui estão insanas E, mano A gente vai ganhar muita Caraca, molecote Dá uma olhada, mano Vem, Blaster Olha o carinho que te vai, mano Isso é muito, mano Muita deslealdade Isso é muito deslealdade isso, mano Olha o tamanho, mano É um Hummer, velho Pega nosso copiloto, pessoal Pelo aqui Ih, tem que dar o tiro, né Vamos pegar Caraca, deu mais de 5 mil de dano, mano Tchau Tchau mesmo, mano Só tem tamanho, meu parça Só tem tamanho Olha que regaço Regaço a parede, mano Vai vendo Só tem tamanho, mano Não tem como Vamos bem Vamos bem, bem, cara Aí sim, mano Mais uma corrida aí Que a gente pegou Recompensa, galera Eu vou ficando por aqui, galera Se curtiu o vídeo Tá ligado Deixa aquele like Se você assistiu até aqui Compartilha com seus amigos aí E sábado que vem A gente tá de volta Com mais Dead Racer Aqui no canal do Shark Beleza, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau